Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Olha, vou trazer aqui pra vocês um vídeo sobre esse filme aqui, A Médio Um filme que vocês vão ter que ter muita, muita, muita coragem pra assistir Vocês estão preparados pra pegar, assistir um filme que vai mexer com seu psicológico, um filme que vai mexer com seus medos, que usa... Fake? Documentário? O que você já imaginou assistir e ficar pensando, será que isso realmente existe? O que você quer? O que você imagina? Você já pensou? É isso mesmo que você tá pensando? É, você decide Mas o filme da Paris Filmes já chegou em cartaz, já saiu do cinema, ainda tá no cinema em alguns lugares O filme usa um phone footage, é a pegada de câmera na mão Você já assistiu o Bruxa de Blair? Aquele terrorzinho do Bruxa de Blair que muita gente imaginou que era Feito um amador, mas não, tem um diretor, tem uma produção, uma pós-produção Esse filme é dirigido pelo Bon Jong Bon Jong é diretor dos Espíritos, Espírito 2 Ele já tem uma pegada de terror, Pinky também, Piu-Ki, Piu-Ki Corrige aí o nome, eu não vou falar o nome todo dele Porque ele é muito difícil, ele é tailandês, um diretor tailandês E ele tem uma pegada muito de mexer com o seu psicológico Mexer com o seu pensar Você acha que aquilo existe ou aquilo não existe O Bon Jong faz com que você fique apreensivo Um falso documentário, ele mexe com o teu psicológico Você acha que tá dentro de um falso documentário Ele pega personagens, são atores e atrizes Falando sobre a família da Medium, da Nin Lá, ela tá lá contando que recebe o espírito De um espírito que ela foi Era pra ser a irmã dela receber o espírito E a irmã não aceitou E ela ficou com a incumbência de ser essa portadora das notícias E ele começa a ver um documentário, uma entrevista Você fica... Você olha assim Vou assistir um filme, um documentário Não tô entendendo nada Ele, nesse documentário, ele começa a mexer Ele aparece outra personagem Uma terceira personagem Que é a filha da irmã da Nin Que tá lá Dentro, ele monta um... Dentro do roteiro, ele monta uma narrativa Pra você ficar preso a essa personagem Pra você saber o que tá acontecendo com aquela família Você fica se perguntando Poxa, a morte do pai Isso aconteceu mesmo Ele lhe prende Ele não é só um filme de terror Americanizado que a gente tá acostumado Ah, vai lá a morte e mata Sangrento Tem um monstro Vai atrás e alguém... Fica uma pessoa viva Não Ele é um documentário contando e narrando aquilo Os verdadeiros acontecimentos que estão tendo naquele momento Tipo a câmera acompanhando eles Tipo o Bruxa de Blair Você vai lembrar Muita pegada também de Rec Muita pegada também do Exorcista Você vai ver Muita pegada também da atividade paranormal É um filme E você vai ficar olhando e vai ficar Meu Deus O que é que vai ter agora? O que é que possa acontecer? É um filme que você fica pensando O que é que pode acontecer? Meu Deus Peraí, peraí, peraí No dia que eu fui assistindo ele Eu tive o prazer de assistir no cinema Surround Você vê a Tailândia Ele foi gravado na Tailândia Uma cidadezinha na Tailândia A fotografia Toda a cuidado de um documentário As cenas Você vê toda aquela cuidado Pra dar um realismo Num falso documentário O foto do footage funcionando Com a câmera na mão aqui Com aquele rec de câmera na mão Bem feito Como ele sabe fazer Se você já assistiu Espíritos E Espírito 2 Você vai ver que esse cara Tem uma pegada de De assustar De aterrorizar E mexer com o seu psicológico Ele consegue muito bem Com maestria E aí Essa narrativa Essa história Que tá por acontecer Da filha Da irmã da Nin É o que lhe prende É o que faz Cara, as coisas Que acontecem, velho Ó Você vai Meu Deus Isso tá acontecendo mesmo, velho Não, não acredito Não, não, não O cara não fez isso, não Não, 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 não Não pode, não Caralho Você fica De boca aberta O primeiro ato Ele é um ato mais Lento Porque é o início Da história É o início Que vai te levando Ele vai construindo O personagem Ele vai te apresentando Ele vai te cativando Ele vai te contando A história Porque Essas pessoas São fanáticas Por isso Ele te mostra Outros Outras Outras pessoas No meio Ele te bota Prende E você fica Caramba A construção Daquilo tudo Pra chegar aqui No ato Principal É bem construído Ele é lento Porque precisa ser lento Não é algo que você faz Dez minutos de filme Já tá te entregando Que é um vilão Que é um monstro Que é o terror Não Ele já te constrói Bem interessante Eu achei muito bacana isso Aí ele vai Pra possessão Ele vai te introduzir Um universo Vai te colocar cenas Que você fica Caralho Cenas Usam Imagem de câmera De gravada Usa a câmera Do cara gravando O cara acompanhando A pessoa O uso de entrevista Tudo isso Que mexe com o seu Ele é Dinâmico Muito dinâmico Agora a gente Viu o primeiro ato A gente vai pro segundo ato Que é a possessão A introdução Cara Quem gosta de possessão Quem já estudou Livros De possessão Livros de demônio Histórias de demônio Cara É muito bem construído Eu vou dar um spoiler De uma cena Que Abro parênteses Em documentários E filmes Que eu vi Sobre possessão E demônios Quando você Bota um ovo Junto da pessoa Se você consegue Prender o demônio É O ovo Fica preto A clara E a gema Quando você quebra O ovo Tá preto Isso ele Isso pra mim Eu vi aquela cena ali Eu tava com um amigo meu Assistindo o filme Que a minha esposa Teve medo E aí Ele Ele ficou sem entender Eu disse Olha se acontecer isso É porque o demônio Já foi Ele tá no caminho certo De chegar perto do demônio Cara Muito bem construído As cenas Velho Lembra A exorcista A cena do crucifixo Do exorcista Você lembra Essa cena Do crucifixo O filme também Tá proibido Em alguns países Também Porque ele é muito Aterrorizante Esse filme Eu acho que ele vai chegar Nível Evil Dead Exorcismo Canibal Holocausto É um filme Que mexe com o seu psicológico Se você curte filme de terror Assista Vai lhe prender A gente foi convidado Pela Paris Filmes A assistir esse filme No cinema Eu adorei Eu gosto de filme de terror Há muito tempo Eu vou fazer um vídeo Explicando o meu trauma Na infância Sobre terror E hoje eu amo terror Eu era uma criança medrosa E hoje eu sou um adulto corajoso Aham Sim Aham Adoro filmes de terror Eu acompanho filmes de terror Então A médium É uma boa pedida Pra você assistir Prepare-se Psicologicamente Saiba que você vai levar Uns sustinhos Você vai estar aqui Olhando assim Vai lhe pegar Se prepare Que vai ter muita coisa Esse vídeo aqui É muito rápido Só pra dizer que Você deve assistir Você deve olhar Sua opinião E enfrente os seus medos Se você tá com medo Olha aqui pra mim Tá com medo Chega mais perto Chega mais Chega aqui mais perto Ficou com medo do filme Tem medo de filme de terror Não se preocupa Enfrente os seus medos Lute Corrija No segundo dia Você vai perder esse medo Não é tão traumático assim Algumas pessoas vão ficar traumáticas Porque tem cenas pesadas B10 Tem cenas B10 Mas você consegue Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos E se você quiser nos apoiar Você pode nos apoiar Assinando o nosso PicPay Que é picpay.me Barra nerd tatuado Tá aí na descrição Ou então O Pix Pix é Contato Arroba Nerd tatuado Ponto com Ponto br Valeu galera Nerd Que a força esteja com vocês Tchau 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 Obrigado.